A mãe da Marli tem 94 anos e precisa de uma vaga de UTI. A central de regulação até liberou uma, mas em Nerópolis, a 30 quilômetros de Goiânia. A gente não quis se locomover até lá, porque eu achamos longe deixar que ela ficasse lá internada. E agora vocês esperam uma vaga de UTI aqui em Goiânia? Exatamente, para facilitar, porque nós também somos de idade e também não podemos ficar deslocando. É a central de regulação que define para onde cada paciente vai na hora de uma internação. Hoje, 56 médicos da regulação acompanham isso por até seis telas no computador. Um sistema único de dados vai trazer todas as informações que os médicos precisam. O principal problema é que hoje nós não temos um sistema que comunica com outros. O município de Goiânia tem um sistema próprio, eficiente, porém não se comunica com o sistema do Estado, que é o sistema ofertado pelo Ministério da Saúde, que não se comunica com os outros sistemas vigentes. É um trabalho árduo e até seis sistemas serem atualizados. Com o sistema único, eu possibilito, então, uma fila única de pacientes, eu possibilito que o paciente seja regulado de forma mais rápida, com seu destino final, atendendo melhor as suas necessidades. O novo sistema vai reunir informações como a quantidade de vagas disponíveis, o número de pessoas que precisam dessas vagas e muitas outras coisas que vão agilizar o atendimento e colaborar para que o Estado gaste melhor os recursos disponíveis. Eu tenho informações, por exemplo, de quantas consultas minhas unidades produzem, e se uma dessas não produz, é contento. Eu posso chegar nos administradores do hospital e falar, olha, eu preciso que aumente a produção porque haja vista que o contrato atualizado foram 3x, você está produzindo 2x,5 de consultas, vamos supor, um exemplo. Então eu posso atuar em forma mais rápida na cobrança das metas das minhas unidades, algo que hoje eu só obtenho com relatórios trimestrais. Os pacientes já são informados por SMS sobre dia e horário de consultas, mas um aplicativo de celular também deve ser implantado. Então eu posso atuar em forma mais rápida na cobrança do hospital.